Beleza pessoal, então voltando aqui, quase meia noite, voltando aqui para o nosso... Acabei de abrir aqui o NetBeans, olha só que bacana aqui do relatório, para você acessar e tudo mais, ok. Agora aqui é o seguinte pessoal, alguns alunos têm tido um pouquinho de dificuldade na hora de gerar o arquivo executável. Isso eu já ensinei ali no curso básico de JavC, mas vamos só dar uma reforçada então aqui. Veja que aqui nós temos esse arquivo aqui, vamos gerar, é muito fácil pessoal, olha só. Eu vou ir com o botão direito do mouse aqui, limpar e construir, então ele vai limpar e vai construir o meu projeto. O que ele vai fazer? Na verdade ele vai criar então o arquivo JAR, que vai ser o arquivo executável, certo? Então ele está limpando e vai construir. Alguns têm tido um pouquinho de dificuldade, vamos executar isso aqui agora. Vamos lá, vamos aguardar aqui um pouquinho. Vejo que ele está construindo aqui, como vocês podem estar vendo aqui. Ok, vamos acessar lá o diretório onde ele vai deixar, lá no estoque NB, dist. Espera aí, vamos lá, vamos ver isso aqui agora. Ele não está habilitado, uai, vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Veja que eu dei um F5 e sumiu o meu diretório dist. Possivelmente aqui, deixa eu ver aqui, como ele está com erro aqui, aí é claro que ele não executou. Então veja bem aqui pessoal, está com erro aqui no meu login, certo? Então por isso que ele não rodou. Na verdade eu estou com erro em vários outros cadastros, já que eu acabei não... Deixa eu vou apagar esses que estão com erro, porque na verdade esses aqui eu não mexi mesmo, então... Então eu vou acabar apagando, espera aí. Deixa eu ver aqui dos relatórios, eu vou apagar essa relaticidade aqui também. Tá, isso aí é por causa da conexão, provavelmente deixa eu entrar aqui dentro. Para mim achar o erro aqui. Eu vou fazer o seguinte, esses que estão com problema aqui, eu vou excluir. Até porque vocês estão com o projeto aí que eu fiz no NetBeam 5.5, certo? Então isso não vai ter problema nenhum. Então esse cidade aqui, esse aqui, login funcionário, logradouro, ensai de mercadorias, que eu não mexi... Eu vou excluir eles, já que eu não mexi mesmo. Então agora eu não tenho mais nenhum erro, então eu posso estar construindo aqui o meu projeto. Opa, ele continuou com o erro aqui. Tela principal, é claro, que aí agora, aonde eu estou chamando, por exemplo, cidade aqui, não está localizando, então deixa eu comentar eles. Isso aí é o preço que a gente está pagando por... Está mexendo no código, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Beleza, acho que agora... Não sei se ainda tem alguma coisa. Agora não tem mais nada. Beleza, então agora sim, como eu já fui limpado, eu só vou construir. Olha só aqui, vamos aguardar aqui. Olha aqui, ó. E agora sim, ele recriou o diretório, porque ele tinha excluído, né? Está criando aqui os arquivos, disse ok. Então agora, vamos para lá. Agora vamos ver aqui, NetBeans Dist. Procure pela distribuição. Está aqui. Está aqui o meu executável. Vejo que aqui vem todas as pastas juntos, olha só. Todas as pastas, as livrarias aqui. Então vamos rodar isso daqui. Muito bem. Não encontrou o login. Por que aconteceu isso aqui? Porque, na verdade, o meu principal aqui, se estiver em propriedades, vamos lá, abrindo, abre propriedades, vamos aqui, propriedades. O principal aqui, na hora de, de, da execução, de execução aqui, está como login. A gente vai mudar para, ser o próprio principal. Tela principal. Beleza. Ok. Tanto é que se tu rodar isso aqui agora, você vai ver que ele vai rodar a minha tela principal. Beleza. Ok. Então, certo. Agora, deixa eu rodar isso daqui. Daqui eu tenho aqui. Vou construir ele de novo aqui. Vamos lá. Processo de construção. Agora vamos, olha aqui, já foi criado. Distribuição. Vamos rodar ele aqui. Perfeito. Perfeito. Agora vamos executar aqui o bairro. Não localizou o dados. Configurações.txt. Vamos ver aqui nas configurações de banco. Vejo que eu não tenho nada. Deixa eu configurar aqui. É o MySQL que a gente está usando, né? Ok. Vamos gravar as informações. Certo. Eu gravei as informações. Agora eu consigo ler aqui. Beleza. Vamos ver para o Bairros aqui. Agora. Agora ele leu aqui perfeitamente. Certo? E se você for lá, aqui no teu, aqui no teu relatório, aqui no teu dist, aqui a vez que ele já traz as bibliotecas todas, aqui ó, dos relatórios aqui. Já está trazendo as bibliotecas, aqui no teu estoque, se tu ir com o botão direito e mandar abrir com um descompactador. Então veja que ele já traz aqui, ó, veja que as tuas classes aqui no BR com, ele vai trazer os utilitários, tudo que tu tinha lá dentro, nos relatórios, tudo que tu tinha lá dentro e nos cadastros, tudo o que você tinha ali. E aí, o que tu faz? Você vai ter que destruir, então, isso aqui juntamente com o Lib, certo? Ou seja, isso aqui tudo iria fazer parte, então, da sua distribuição. O estoque com aquela pastinha Lib ali. Tá certo, pessoal? Veja que ele criou aqui o configurações. Tudo isso aqui você iria levar junto e pronto. Estaria tudo funcionando aqui, então, perfeitamente. Tá certo, pessoal? Que bacana, hein? Simples, fácil, não tem erro. Então, pessoal, eu vou dar por encerado essa atualização do curso de Java 1 básico, certo? Só para dar uma atualizada, dar uma melhorada, né? Para o pessoal não ficar tão desatualizado, principalmente com relação à IDE, né? Então, o NetBeans 7 mais o Eclipse 3.7. Também o Wireport 3.7. E também o que a gente fez aqui em termos de melhoria do nosso código aqui. Onde a gente ajeitou aqui o CRUDE. Colocamos mais coisas bastante interessantes aqui. É claro, pessoal, que se você quiser se aperfeiçoar em Java, pega o Java EC2. Pega o Java com o Hibernate, que aí você não vai mais usar SQL. Pegue o Java com o Spring, que eu também fiz. E agora a gente vai fazer vários cursos novos aí. Aproveita aí que vocês têm um leque de cursos aí bem interessantes aí, que vocês podem estar aproveitando bastante. Valeu? Um abraço, então, até mais e tchau. E aí E aí Obrigado.